Correria do dia a dia, vivendo a milhão Tem que se virar nos trinta porque não é fácil não Já tava atrasada pra levar não lá seu filho Levou o violão mas esqueceu Cadê o menino? Muita coisa pra resolver e com medo de se atrasar Ela deu falta de alguém Não esqueceu o menino em casa Que ficou pra trás quando foi fechar o portão E sua mãe esqueceu ele Eu trouxe só o violão Prestado dia a dia, correria que não para Eu achei que ele tava aqui dentro, cara Ela voltou rapidamente e lá tava ele esperando E a mãe na gargalhada no volante se acabando Domingo é dia de churrasco na casa dos parentes Pra acender a churrasqueira ou dificuldade gê Minha tia tava estranha, todo mundo comentando Ela abana a churrasqueira, acende só se for dançando Primeira tatuagem ali fazendo ele tá forte Será que tá doendo? Olha a cara do molecote Filma, registra aí e mostra que eu sou bicho sou Só tô fechando o olho porque eu sou meio zaroi Pra que academia assim em casa dá pra treinar Além de ficar sarado pode até economizar Filma aí pra galera, júnior esse treino bate Mas tem que aguentar a lapada se rebentar o elástico Pra manter o sorriso bonito a gente sofre Ela ia trabalhar mas avisou que assim não pode Levou uma anestesia e explicou a situação Não vou voltar hoje Parece que tava rindo mas ela tava era séria Fez o vídeo pra patroa pra mostrar o rosto dela Como volta pro trabalho tanto com o rosto assim Mas se o povo todo vai no serviço rir de mim Pô mano deixa aí um like pra fortalecer Comenta a vontade não esquece de se inscrever Quanto mais like no vídeo mais rap eu vou postar Se vocês fizerem isso vão muito me ajudar Vou voltar hoje Comenta aí galerinha deixa o seu comentário Deixa um like no vídeo pra fortalecer o canal Se inscreve no canal e segue Dinho Moura lá no Instagram Dinho Moura numeral 100 Tamo junto Caralho o maluco é brabo Vai chorar né É louco tu é muito louco É louco tu é muito louco